Oi galera, eu sou a Juju Franco, hoje eu tô aqui com a Sofia Valverde, oi visual, com a Tabi, oi gente. E a gente vai começar mais um... Verro! Como vocês perceberam, tá bem cheio aqui atrás das câmeras e isso é muito bom porque, sério, ver o rostinho de cada um que tá aqui atrás é muito gratificante. É isso gente, hoje a gente vai fazer um desafio que se chama 3 coisas em 5 segundos, ou seja, a produção vai mandar um tema pra gente e a gente vai ter que falar 3 coisas relacionadas a esse tema, só que em 5 segundos, claro, cada uma vai ter 5 segundos pra eu poder falar, porque senão a gente vai ficar difícil vocês entenderem. Então se você já gostou do tema do vídeo, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e bora começar! Eita! Biologia Marinha, é, para atriz e cantora, pronto. Atriz? Não, atriz não! Cantora e não! Ai! Já perdi, já perdi! Que bom! É, atriz, modelo... Não, modelo não! Atriz... Ai meu Deus! Atriz, é, dançarina e... diretora! Acho legal! Se igual ao lugar dançarina e atriz, porque a cantora eu já sou. Tudo começa agora? Macarrão, chocolate, bala. Açaí, banana e chocolate. Batata, chocolate e pizza. Todo mundo ama chocolate, tudo gordo. Quiabo, gilom e picles. Tomate, brócolis e picles também. Macarrão, brócolis e quiabo, pronto. Eu amo brócolis. Cara, uma curiosidade, eu comia miojo e não comia macarrão, agora eu como os dois. E eu como omelete, mas eu não como ovo, é tipo muito assim, mas assim, vamos. O incrível mundo da Sofia Valverde, o lar das crianças peculiares e aquele lado que a escola mandou, não lembro o nome. Passo, passo. Enfim, 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 vai. Com o amor, Simon, assim que passa de você e a venda transpoliana, um e dois. Nenhum, crônicas que a escola mandou. Eu não sei nada sobre o amor. E eu tô começando a ler as cinco passos de você, eu não leio o livro. É muito bom, né? Próxima. Itália, 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 Canadá, Canadá é um país, né? Japão, Austrália e Canadá. Que rápida. Ah tá, isso é fácil. Vai, Barbie Médica, Barbie Pizzaiola e Barbie Capitã. Eu nunca tive Barbie. É sério? Eu juro. Nossa, cabeçalha, é sério. Eu juro pra você. Eu só tive pole. Mano, eu tenho 84 Barbies na minha casa. Eu já tive a pole de guarda-chuva, a pole que tinha bota e a pole de carrinho de sorvete. Barbie Pizzaiola, Barbie Médica e Barbie Veterinária. Ih, são três, né? São três. Azul, roxo e rosa. Eu nunca pensei em pitar o cabelo, mas vamos lá, ó. Ruivo, azul e loiro. Roxo, preto e loiro também. Eu já tive hamster, eu tenho uma calopsita e já tive um cachorro. Cachorro, meu irmão já teve uma tartaruga, mas era minha também. Mil hamsters, mil porquinho da Índia, mil chinchilas, enfim. Eles procriaram todos os dias. Hamster, cachorro e gato. Araju e Bela Penite e Duda Sacama. Senna Carrara, Dina Moraes e Yasmin Galvão. Giovana, Laura, Ju e Gabi, já quatro de uma vez. Então vou falar minha outra quarta, é, Lô? Pronto. Como o Simon, assim que o passo de você e Piratas e Paris. Como nossos pais, assim que o passo de você e as branquelas. Adoro. O espaço entre nós, as cinco passos de você e a fantástica fábrica de chocolate e barraca do beijo. Quatro. Bom, galera, esse foi o desafio. Eu fiquei um pouco nervosa, mas foi até fácil, né? Acho que o da Barbie, não, da Barbie não. Qual foi o mais difícil? De escolher... De escolher melhores amigas, porque eu tenho muitas. Eu também tenho muitas amigas. Esse foi o mais difícil. Eu escolhi, acho que só três, eu ainda falei quatro, né? Mas tem vários. Também falei quatro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo... Beijo! Beijos! Beijos!